A CIDADE NO BRASIL Portanto, hoje não é dia 14 E eu mesmo só justificar quanto ao vlog começou hoje Porque realmente foi, tipo, micro Então, o que é que se passou? Como eu vos disse, eu fui a Praga Como eu vos disse, acho que vos disse, já nem sei Fui a Praga E fomos à primarca Que estava alguma gente Então, eu não gravei quase nada Depois só fui e estive a comprar prendas de Natal Então, tinha que ir muita coisa E ser realmente rápida, não é? Depois fomos almoçar ao IKEA Que também tinha alguma lixa já Então, foi, tipo, comer Então, tinha que sair Depois Viemos à casa Fui à casa da minha mãe Que ela de manhã estava a dormir quando eu saí Ainda não tinha visto que ele tinha chegado Desapartada da Universidade ontem Eu fui à casa da minha mãe Estava lá a minha avó, tive um bocadinho com ela Fiquei, tipo, sei lá, para aí Meia hora, 40 minutos em casa Quando eles estavam lá Ela foi deixar a notinha Para prender de Natal, etc E depois fomos ao Pinho Doce Fomos ao Pinho Doce Nós estávamos aí Para o Pinho Doce A amiga que ela mandou mensagem E perguntou Se nós queríamos jantar na casa dela Nós, como uma semana passada Vimos a menina a correr Dizemos que sim Então, eu fiz as compras Vim à casa deixá-las E fui para lá Isto era um tipo Fui para lá para as 7-20 E no Pinho Doce também foi Terrível Lendeu para gravar a brimbenada Porque estava muita, muita gente E por causa de pôr chocolate E pôr mais prateleiras Com brinquedos Estava-me muito aperreado Muita confusão Nada deu para gravar Obviamente Na casa dos meus cunhados Eu não ia gravar Então a única coisa que eu fiz Foi antes de jantar Editar o que tinha Que foi aquilo que vocês viram Então terminei Porque agora já é relativamente tarde Nós ficámos lá Jantámos E ficámos lá um bocado E então agora já não dava Por isso é que Vocês viram Neste momento está o vídeo a subir Que eu acabar a edição para ir dormir Portanto É um bocado isso É a justificação Mas amanhã Mostro-vos o que eu comprei Na Primark que não é prenda E Falamos melhor Beijinhos Então gente Ontem comprei Pilhas Destas Opa Normais Das mais lequinhas São 2 euros 10 pilhas Que é um preço Justo Na minha opinião Comprei este Gel de mãos Que vocês sabem Que eu gosto muito de ter E os que tenho no carro Estão a passar Portanto trouxe um Novo Desvi pela primeira vez Um shampoo seco Mesmo da marca Da Primark Que antes só tinha Da Batiste E este é assim Esta embalagem Com Ora não Com 100 ml Que custou 1,5 euro Não sei se compensa ou não Mas Pronto Foi menos Arrombo na carteira No momento Do que trazer o outro E depois comprei 2 máscaras Para mim Esta é de tecido Duas alturas E uma desta Gostou bastante E esta é de liquidezinho Acho eu Acho eu Portanto É isso que eu trouxe Sem ser de presentes de Natal Depois comprei o presente de Natal Para a minha mãe Comprei uma mala Comprei um presente de Natal Para o meu pai Uma camisão para ir trabalhar E comprei para a minha mãe Uma blusinha Uma camisa Portanto Foi isso Óbvio Comprei um perfume Desisti Comprei um perfume E comprei uma camisa Depois numa outra loja E vou levar essas duas coisas E é isso Bom dia gente Bom dia Tudo bem aí desse lado Como é que está? Então Estou prontinha Vou mudar para Perceber Fiz uma make muito simples Nem pus sombra Só pus pó E pus um bocadinho de bronzer Só mesmo um tipo Um chiquinho A máscara Portanto Decidi Fazer algo mais natural Mas é isto A pele está bem cuidada E os olhos mais simples Então A minha camisão de vermelho Eu adoro vermelho Sou sincero Eu gosto muito Só não compro mais peças Assim com estes tons Porque no dia a dia Acaba por não ser Mais prático Por causa do trabalho Etc Apesar de utilizar Muitas aquelas coisas Olhos de capuz Para trabalho Porque eu estou tipo Não é no campo Mas não é Trabalho no meio ambiente Praticamente Estou nos corvalos Estou no sei o que Pronto Então nunca dá assim Para usar a minha roupa Que eu gosto Que me identifique mais E realmente O preto dá sempre Para meter Às vezes consigo meter Uma rola preta Por dentro de outra Ou até uso essa Imaginem que até tenho um compromisso Então levo um look assim Mais preto E depois da parte da tarde Também está tudo ok Com o casaco de trabalho Etc Porque obviamente a pessoa Não pode ir assim com o casaco Para o trabalho O que me deixa muito triste Só quando é em consulta de sala É que vai pavar assim uma roupa mais coisa Tens que vá às vezes com uma sapatina Um sapato confortável Caso a sessão peça para saltar Ou correr etc Mas pronto Então vamos lá Dia 15 Domingo Eu estou muito constipada E Começou ontem à tarde Eu fiquei assim ontem à tarde Porque ontem de manhã Estava bem Até quando enquanto Estive com a minha sobrinha Tendem que estar assim muito perto Tipo do que eu E dava o menino Mas assim que o rosto mais afastava Percebem? Porque Sentia que estava a ficar meio adoentada Portanto É isso Até já Beijocas Alô gente Boas tardes Aqui estou com o rosto muito Credo Então Como vocês estão São 7 da noite Vou Despedir-te A minha banhoca quentinha Eu gosto de cabelo que tenho muito Que hoje eu apanhei tanto Eu chuvei nela Vocês não imaginam Basicamente eu apanhei chuvei A graça da minha irmã Porque ela vai ter uma gala Uma coisa qualquer na universidade Andamos a ver para arranjar vestidos E está uma confusão em todo lado Portanto Esqueçam de gravar coisas fora É impossível Mas então Agora vou envolhar alguns presentes Depois de tomar banho Que faltam E vou abrir então aqui o calendário De atento Vou-vos mostrar E vamos terminar o vlog Não se passa nada de especial Eu sim mesmo para ver isso Que minha irmã E agora o fim de dia É que os meus pais Compraram algumas prendas de Natal E ver algumas mobilias E assim coisas Para começar a comprar para o Natal E para o ano novo E mais nada de especial Portanto É isso gente Que se passa É a realidade Vamos lá ver o que tem no dia 15 Parece-me ser um lipgloss Vamos ver Então Ah Afinal é daqueles mate Assim acastanhado Nudo acastanhado Acho eu Não sei que cor é Mas pronto Vocês conseguem perceber Mais um Já tenho ali algumas coisinhas Para aquele Bonuzinho Do final do vlog Mas Mas pronto Vamos por aqui Comprei também envelopes Tanto para mandar o giftzinho Mas também para os meus miúdos Que eu entrego relatórios nesses Ai Nesses envelopes E Já tenho um livro do pinho doce Daqueles do chelos Que se colecionarem Sabem que eu gosto muito de livros de culinária Mas não gosto de pagar por eles Portanto Ou se me foram oferecido Ou se forem super baratos Porque Acho que Hoje em dia com a internet Apesar de eu gostar muito Gostar muito dinheiro num livro de culinária Não é assim tipo oportuno Mas pronto É isso gente Bem Até amanhã Fiquem bem Até daqui um bocadinho Tchau 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 Tchau